1, 2, 3 e diz já! Eu não quero ver a te xixão Eu não quero ver a te xixão Quê? Mais alto, mais alto Eu não quero ver a te xixão Seu óbvio é tão legal Nós desejamos O triste e o feliz e o feliz Eu não quero ver a te xixão Seu óbvio é tão legal Acabou já É, parabéns, tá lindo, viu filha? Como é que chama essa música, filha? Não quero falar Já não? Tá bom Eu não quero ver a te xixão